Na tela de sucessos Essa é a minha história Filme inédito Não me tornei imortal, só fiquei com a maldição de ter conhecido outro lado Depois daquela noite O seu espírito fez a passagem entre a vida e a morte E lhe deu poderes que não podem ser explicados É uma espécie de dom que eu ganhei quando quase morri A vingança vai ser terrível Todos que se aproximam de mim morrem E muito feia Como é passar a vida com uma cara dessas? Eu te mostro John Malkovich Não conheceram o inferno Josh Burling Ainda tem aquela pistola do sutiã? Megan Fox Tiraram Te revistaram direitinho, não é? Você faria o mesmo Jonah Hex Caçador de recompensas Nesta sexta, 15h para as 11h da noite No SBT Tchau